Como se tornar mais sábio? Bom, primeira coisa, o sábio aprende com todo mundo. Aprende com o sapo, aprende com o indivíduo de pobreza cultural, o indivíduo de pobreza financeira, o indivíduo rico, o indivíduo de riqueza espiritual. Aprende com todo mundo. Bom, mas para você aprender com todo mundo, e isso é a verdadeira sabedoria, saber que sempre há pessoas melhores do que eu, e acreditar nessa realidade, que é uma realidade mesmo. Porque geralmente a gente se julga superior a muita pessoa, muitas pessoas. Eita, pronúncia de celular no plural. Como eu tive uma cultura, numa vida, num ambiente muito humilde, às vezes minhas pronúncias saem de forma correta. Meu passado me remete ao desgrama, mas felizmente, olha o desgrama. Mas é melhor do que falar o palavrão. Bom, mas vamos lá, como se tornar mais sábio? Eu falei que o sábio aprende com todo mundo. Então, para aprender com todo mundo, a gente não deve julgar. Tiago, você está falando sobre julgar e ser sábio? É, porque a partir do momento que você julga, automaticamente, você cancela a opinião da outra pessoa e não aprende porcaria nenhuma com a opinião dela. Independente de você não concordar, você não deve julgar. Por isso que eu mordo meu dedo para não julgar o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós tendenciamos a julgar as pessoas e sempre notar pelas diferenças. Bom, e é nessas diferenças que a gente aprende, inclusive, o que não deve ser feito também. Mas para poder aprender, a gente não deve se fechar. A partir do momento que você julga, você julga com base no conceito que você já tem aí dentro. A tua opinião é a única que se dane a opinião do outro. Quando você julga, você emite um juízo de valor. Para você pensar, você já sabe a respeito daquele assunto e a opinião da outra pessoa, de nada importa. Então, por isso que é muito importante usar os ouvidos e tentar julgar o mínimo possível. Assim, você adquire sabedoria muito mais facilmente. Fique esperto e se questione, se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Fique esperto. Obrigado.